Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Ator que marcou época na televisão perdeu a vida ator. Ator, que ficou conhecido por sua participação na série Embarrados no Baile, morreu nesta segunda-feira. 4. De acordo com o site americano TMZ. Ele sofreu um AVC no dia 27 de fevereiro e estava em coma induzido para tentar se recuperar. O acidente não é algo incomum, popularmente conhecido como derramo. O AVC está entre as principais causas de morte no mundo. O ator se chamava Luke Perry. Você conhecia? E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.